Bendito é o nome do Senhor nosso Deus Queridos, que bom estarmos aqui na presença do Senhor nesta noite Abraçou a Bíblia comigo e Marcos no capítulo número 5 É um texto muito conhecido, eu quero falar hoje Somos desafiados por nossa própria fé Diz a Bíblia, versículo 21 Tendo Jesus passado no barco para o outro lado Estava vindo de uma viagem de Gadara Ajuntou-se a ele uma grande multidão enquanto ele estava junto ao mar Então chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo O qual vendo-o prostrou-se aos seus pés E rogava-lhe muito, muito, minha filha está à morte Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva Pelo que Jesus foi com ele Grande multidão seguia comprimindo Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia E que havia padecido muito a mão de vários médicos E despendido tudo o que tinha Sem contudo nada aproveitar Pelo contrário, indo a pior Ouvindo falar a respeito de Jesus Veio por trás entre a multidão e tocou na sua veste Dizia ela, se tão somente tocar nas suas vestes eu sararei Imediatamente lhe estancou a hemorragia E sentiu no seu corpo estar curada do flagelo Jesus conhecendo que de si mesmo saíra poder Voltou-se para a multidão e perguntou Quem me tocou as minhas vestes? Quem tocou as minhas vestes? Respondendo aos discípulos Vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Porém, ele olhava ao redor para ver a que assim fizera Então a mulher que sabia que tinha acontecido Temendo e tremendo Aproximou-se, prostrou-se Diante dele e declarou-lhe toda a verdade Ele lhe disse Filha, tua fé te salvou, vai-te em paz E ser curada deste mal Estando ainda ele a falar Chegaram alguns da casa de Jairo A quem disseram A tua filha está morta Por que incomodas ainda o mestre? Porém, Jesus ouvindo isto Estas palavras disse Ao principal da sinagoga Não temas Crê somente E não permitiu Que ninguém o seguisse A não ser Pedro, Tiago e João Irmãos de Tiago Tendo chegado a casa do principal da sinagoga Viu o alvoroço e os que choravam muito E pranteavam Ao entrar lhes disse Por que vos alvoraçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme Mas riam-se dele Tendo ele, porém, feito sair todos Tomou consigo o pai e a mãe Da menina E os que vieram com ele E entrou onde ela estava Tomando-a pela mão Disse Talita cume Que quer dizer Menina, eu te ordeno, levanta-te Imediatamente A menina levantou A menina de 12 anos Levantou-se Começou a andar Então assombraram-se Todos Com grande Espanto Amém, irmãos? Quantos já ouviram isso uma vez na vida? Todos, né? Essa passagem já foi muito pregada A respeito da filha de Jairo Senta aí, irmãos Vamos meditar um pouquinho É uma coisa tremenda Quando a fé começa a surgir Quando a fé começa a surgir E se agitar dentro de nós É interessante que Jairo está na sua casa Está vivendo Seu momento difícil Está vivendo Seu problema Hoje Falar de momento difícil Hoje Não é? É uma coisa que todos estão experimentando Como disse o pastor Manassés Não tem para onde fugir Para onde ir Na verdade nem tem como fugir, né? Todas as fronteiras estão fechadas Nem Paraguai não dá para ir Nós estamos presos dentro do Brasil Ainda bem que é bem grande, né? Ainda bem que o Brasil é gigantesco Mas Não tem nem para onde ir Nós estamos vivendo Dias inéditos Para todos nós Mas é interessante Eu fico imaginando Quando a fé começa a agitar Jairo E dizer Vai lá, rapaz Vai lá, procura ele Porque a fé, irmãos É uma voz secundária A fé não é a minha voz A fé não é algo que saiu Da minha cabeça Da minha mente A fé é algo que surgiu É novo A fé não é algo antigo Que estava aí dentro de você Não A fé é nova Ela surgiu Ela apareceu De repente Porque a Bíblia diz que a fé vem Ela não estava Ela vem A fé vem A fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus Eu tenho notícia boa Para te dar A fé já veio Ela já está aí Ela já veio Aleluia Ela veio a Jairo Como vem Não importa Não importa como ela vem Ela chegou até você Esse texto Que nos diz que a fé Vem pelo ouvir Não está Categoricamente Isolando Outros tipos de ações De Deus Para que a fé Surge em nosso coração Não Ele está dizendo A forma mais lógica Da fé Aparecer É pelo ouvir Mas isso não quer dizer Também que você Vendo o milagre A fé não possa Surgir em você A fé pode Desenvolver-se em você Na sua vida De repente E de repente Você está sendo Desafiado A tomar uma posição Contrária Até mesmo A opinião pública Contrária A opinião Da sua família Contrária A opinião Dos seus amigos E talvez Até alguém Venha dizer Cara Tu está doido Meu Hein Você está ficando louco Eu tenho Notícia Para dar a você A fé realmente Ela tem alguma Coisa Tem um desconto No meio da fé A Bíblia diz Que a prova E a Deus Salvar os crentes Pela loucura Da pregação Se o que nos salva É uma pregação Baseada em loucura Então o que ela gera Dentro de nós Também tem um pouco De loucura nela Então irmãos Se o que Se o que gerou Em você Foi gerado Pela loucura Da pregação E se a fé Nasce Por essa loucura Da pregação Então com certeza Esta fé Tem um pouco De descontrole Também Ela nos leva Numa direção Contrária Jairo Simplesmente Ele ouve A cidade Está tomada Dessa notícia A cidade Está tomada De um sentimento De uma De uma direção Diferente De um comportamento Diferente Pessoas Desiludidas Começam A ter esperança Não é à toa Irmãos Uma mulher Que gastou Tudo que tinha De repente De onde Vem essa esperança Do que Que vem essa esperança Eu quero dizer A você Irmãos Nada É mais Poderoso Do que a fé Para todos Os tempos Da vida Irmão Quando Foi colocada A lei De que A igreja Ela é indispensável Que a igreja É essencial Para a humanidade Para o nosso País É porque Realmente Ela é essencial Jairo sem fé Ficaria em casa Vendo a filha Morrer Muitas pessoas Sem fé Ficariam em casa Até hoje Convivendo com os Mesmos problemas Com os mesmos Vícios Com as mesmas Dificuldades Com todas Aquelas Mesmas coisas Que ele estava Acostumado a enfrentar Todo dia Ele iria conviver Com isso Todos os dias Mas de repente Ela é confrontada Por algo novo Aleluia E eu quero dizer a você É muito bom Ser confrontado Com a nossa fé Pela nossa própria fé A fé irmãos Ela não permite Que esse confronto Seja de fora Para dentro É de dentro Que esse confronto Vem Você é confrontado De dentro Para fora Dizer Ei Não se acomode Deus pode fazer Algo extraordinário Por você Aleluia Bendito seja O nome do Senhor Meus queridos Irmãos Jairo Ele está em casa Com uma filha À beira Da morte Tanto que A morte Veio A morte Chegou Jairo Ele vai ao Encontro De Jesus Descobre Onde Jesus Estava Não tinha GPS Naquela época Não tinha Como ver No Facebook Onde é que está O grupo Que Jesus está Ele teve Ele teve Que sair Da procura Perguntando De porta Em porta Porque eu quero Dizer uma coisa A você A fé Não é algo Que se Desestimula Por causa Das dificuldades A fé Não é algo Que desestimula Por causa Do primeiro Embaraço Por causa Do primeiro Problema A fé Vai perguntando Até achar Pastor A minha fé Enfraqueceu Nesses dias Eu quero dizer A você Se você Está aqui Nessa noite Ouvindo Esta palavra É porque A fé Que sobrou Ela foi Suficiente Para te tirar De dentro De casa E te trazer Aqui nessa noite Oh Aleluia Bendito seja O nome Do Senhor Queridos Jairo Atravessou A cidade Para ir Onde Jesus Estava E é interessante Que a fé Gera comportamento A fé Ela gera Comportamento Irmãos Tudo que diz respeito A adoração Ela tem Base Na fé Você vai Ouvir alguém Falar sobre A adoração Mas se você Não tiver fé Entra por aqui E sai por aqui Mas se você Tiver fé Essa palavra Que você recebeu Sobre a adoração Vai gerar em você Um comportamento Eu não sou Eu não era O que eu sou Hoje Eu sou fruto Da fé Eu sou fruto Da fé Paulo disse Pela graça De Deus Eu sou O que sou Simplesmente Paulo recebeu A graça De Deus A fé Que ele recebeu Mudou A vida dele Jairo Ele era Um chefe Da sinagoga Ele era Um cara Religioso E vou dizer aos irmãos Os Os líderes Da sinagoga Não eram amiguinhos De Jesus Não eram amiguinhos De Jesus Só que a fé Ela é tão tremenda Tão poderosa Que gente Que não podia Nem passar Na frente Da igreja Depois que recebe Fé Começa a amar Esse lugar Começa a dizer Eu fico contando Os dias Para vir O culto Rapaz E eu passava Aí na frente Às vezes É povo ignorante Esse povo O que esse povo Fica fazendo O que esse povo Tem para fazer Enquanto nós Não temos fé Irmãos O nosso julgamento É totalmente distorcido Mas quando a fé Vem Irmão Nós começamos A descobrir Coisas extraordinárias Que sempre Estiveram O nosso alcance Mas nós Não tomamos Posse disso Eu estava O William O William Mandou Uma mensagem Para mim Agora Essa semana O William Está ali atrás Eu falei Citei ele Domingo Aqui na mensagem E ele mandou Para os amigos dele E os amigos Começaram a lembrar Do William Antigo Pessoas se converteram Através do testemunho Do William Porque a fé Muda comportamento Irmãos A fé Nos arranca Nos arranca Do comodismo Nos arranca Desse pavor Desse desespero Aleluia Queridos Interessante Jairo foi Até onde Jesus Estava E diz a Bíblia Que ele já chegou Prostrando Adorando Rogando Ele chegou Já com o comportamento De quem Está convencido Tu é o filho de Deus Merece a adoração Vou orar Vou rogar Vou me ajoelhar Tudo que for preciso Fazer Eu vou fazer Porque a fé Te leva na direção Correta Na direção Que precisamos Que precisamos andar Que precisamos caminhar E A adoração Chama a atenção De Deus Sempre vai chamar A atenção De Deus Jairo Ele chama a atenção De Jesus Para si E é interessante Irmãos Que na vida De Jairo Parece que a gente Enxerga um percurso Um percurso Da vida Espiritual Dos desafios Cristãos Nesta pequena Nesta pequena história Nós vimos Os desafios Cristãos Da vida De Jairo Jairo Ele encontra Jesus Adora Jesus Ele recebe Jesus E quer levar Jesus Para a sua Casa Irmãos Há uma conexão Muito forte Entre nossa Casa E o encontro Com Jesus Ninguém aqui Irmãos Ninguém deseja Jesus Para ele ficar Só no particular Não O seguinte Senhor Eu te encontro lá Depois vou para casa Beleza Em casa Eu sou um Não Todo mundo Quer levar Jesus Para influenciar A sua casa A melhor coisa Que alguém pode fazer É levar Jesus Para influenciar A sua casa E Jairo Quis levar Jesus Para influenciar A sua casa Porque o problema Na verdade Estava lá O problema Estava lá Estava na sua casa Jesus sai Com Jairo Quando eles estão Indo na direção Da casa de Jairo Jairo começa A ter sua primeira Experiência A primeira experiência Irmãos Ele experimentou Com a fé De outra pessoa O como é importante Quando nós estamos Próximos Perto De pessoas Que também Estão na mesma Movidos pelo mesmo sentimento Movidos pela mesma coisa Havia naquele Naquele ambiente Onde estava aquela multidão Pessoas que estavam sendo movidas Como Jairo estava E eu vou dizer a você Que está aqui nessa noite Talvez a sua vinda aqui O seu testemunho aqui Leva outras pessoas A pensarem Eu posso receber Da parte de Deus Também Existe um milagre A minha disposição Existe um milagre Para minha casa Existe um milagre Para minha família Existe uma restauração Para minha casa Queridos Jairo Quando vê aquela mulher Aquela multidão Parando Ele está bem perto De Jesus Porque a Bíblia diz Que ele saiu Caminhando com Jesus A cena foi vista Bem de perto Para o Jairo Quando Jesus Para E pergunta Alguém me tocou Jairo está perto Está vendo a cena Aquela mulher Estava ali Com uma fé Semelhante A de Jairo Uma fé Que estimulou Doze anos De decepção Uma fé Que mudou Doze anos De uma visão Distorcida Completamente Uma pessoa Que tentou De tudo Para receber Alguma coisa Da parte Dos homens E não conseguiu Mas a fé É algo tão tremendo Irmãos Que ela faz surgir Uma esperança Onde ela foi Perdida A esperança Ela faz surgir Um recomeço Onde você Tinha desistido De tudo Em nome de Jesus Você não pode Deixar A última Experiência sua Será mais forte Da sua vida Não Eu tenho uma notícia Muito boa Para dar a você Deus tem uma próxima Experiência Para a sua vida Aleluia Deus tem uma próxima Experiência A última experiência Que esta mulher Teve Foi decepcionante Porque ela gastou O último dinheiro Porque o último dinheiro Foi gastado Com o último médico Então esta mulher Ela veio de uma Última decepção Não sei quanto tempo Isso havia acontecido Mas a fé Conseguiu Reavivar Dentro dela O seguinte Sentimento Se eu tocar Nele somente Não tem remédio No meio Não tem consulta Não tem receita Ei Não tem nada Envolvido Nesse negócio Se eu tão Somente Tocar Nas suas vestes Eu ficarei Curada Eu ficarei Sã E quando eu estou Falando aqui de cura Não estou falando Somente de cura Física Mas existe tantas áreas Da nossa vida Que precisam ser Balançadas Pelo poder de Deus Existe tantas áreas Da nossa família Que precisam ser Sacudidas Pelo poder de Deus E eu quero dizer a você Não tem receita Não tem receituário Não tem lista Para te dar As vezes Irmãos A minha fé Me leva para Uma loucura Tão grande Que a família Da gente Não acredita Mas eu quero Profetizar Sobre a sua vida Nessa noite É simples Como essa mulher Creu É simples Como esta mulher Creu Não deixe Que as suas Últimas experiências Determinem O seu futuro Não deixe Que as suas Últimas experiências Digam Ditem O restante Da sua vida Não deixe Que a fé Assuma o controle Desde que a sua fé Assuma O controle Da situação E esta mulher Deixou a fé Assumir o controle Se eu tão somente Tocar nele Ficarei curada Quando Jesus parou E disse Alguém me tocou A multidão está ali Os discípulos estão dizendo Senhor Todo mundo te toca aqui Todo mundo mexe contigo E como o Senhor Está dizendo Alguém me tocou Saiu virtude Saiu poder de mim Porque o toque da fé É diferente Quando Jesus olha Aquela mulher Sabia que não conseguia Se esconder Porque ela tinha Dentro dela O testemunho Fortíssimo O teu testemunho Não vai deixar você Ficar escondido Em nome de Jesus Vai nascer um testemunho Aí Que você vai ter Alegria de dar Vai surgir um testemunho Na sua vida Porque esta mulher Estava há muitos anos Sem contar Nada de bom Sem ter uma notícia Boa para dar Sem ter nada Para contar Esta mulher Estava talvez Separada Da sua casa Da sua família Por causa Da sua enfermidade Sem nada De bom Para contar Sempre com decepções Mas neste dia Ela ia para casa Com uma notícia Diferente Com uma notícia Boa Com uma notícia Que o próprio Jesus Havia lhe dado Ele disse Mulher Eu tenho uma notícia Para te dar Essa notícia Do céu Fica curada Deste mal A tua fé Acabou de te salvar Aleluia O céu tem uma notícia Boa Para nós Nesta noite Nesta reunião Para a glória Do nome de Jesus Pastor É porque você não sabe A última notícia Que eu recebi Irmãos Nós precisamos Começar a desafiar Aleluia Precisamos começar A guerrear A guerra da fé Lutar a luta da fé Nós não podemos Nos esconder Nós temos que aparecer E essa mulher Estava curada Em que essa mulher Ajudou? Ajudou ela E ajudou Jairo Porque quando Jairo Viu aquela cena E viu o milagre dela Eu creio que Jairo Pensou Meu Deus Aconteceu com ela Pode acontecer comigo Eu também Vou receber A minha bênção Eu quero dizer a você A tua vitória Incentiva outros A tua bênção Fortalece outros A tua cura Fortalece a vida De outras pessoas A mulher Irmãos Ela simplesmente Foi para a sua casa Enquanto todos Estavam ali Glorificando a Deus Pela cura Desta mulher Chega uma notícia Da casa de Jairo Primeira experiência De Jairo Foi a experiência De ver a fé Resolvendo a vida Das pessoas E agora Crendo que era Muito mais Viável Para ele Muito mais Agora capaz De receber Porque ele também Viu alguma coisa Acontecendo Mas A fé de Jairo Ela enfrenta Seu primeiro problema Enfrenta Sua Primeira dificuldade Que é receber A notícia Que na sua casa Algo havia dado errado A filha dele A filha dele Estava morta E agora Chega a notícia Até Jairo E a notícia Foi Jairo A tua filha Está morta Deixa o mestre Não adianta mais Não tem mais o que fazer Irmãos O negócio é que O propósito Já estava iniciado Já estava Quando Jairo Conversou com Jesus E Jesus disse Eu vou na tua casa Hoje Já foi Já iniciou-se ali O propósito Do milagre Na casa dele Depois que o propósito Inicia Irmãos Não vai ser Interrompido Não vai ser Abortado O que Deus Prometeu Para você Inicialmente Se foi Deus Que te fez A promessa Não vai ser Abortado No meio Não importa A notícia Que chegue Se foi Deus Que te deu A notícia Inicial Ele vai terminar Essa história Junto com você Ele vai até O final Contigo Em nome de Jesus E nesta noite Eu creio que Há pessoas Que vieram Nesta reunião Que tiveram Notícias Que querem dizer A história Não vai ser Do jeito Você pensava A história Não vai ser Do jeito Que você imaginava Mas eu quero dizer A você Em nome de Jesus A história Será Como Deus Falou Na tua vida Vai acontecer Em nome de Jesus Aleluia Vai acontecer Na tua vida Meu irmão E minha irmã Diz a Bíblia Que no momento Que Jairo Ouve a notícia É lógico Uma fé Recém-iniciada Uma carreira Recém-iniciada Se abala Mas Jesus Ouviu a mensagem Que trouxeram Para Jairo Irmãos Tem muita notícia Ruim Na nossa vida Tem muitas notícias Ruins Que vem Para nos abalar Que vem Para nos desestimular Mas a fé Está ali dentro Ainda A fé Está ali dentro E eu quero Nessa noite Que a sua fé Seja agitada Por esta palavra Eu quero Eu quero que a sua fé Seja sacudida Por esta palavra Você vai continuar Olhando para Jesus Da mesma forma Que você estava olhando Antes desta notícia Você vai continuar Olhando para o mestre Da mesma forma Que você estava olhando O propósito Vai continuar igual A rota da sua vida Vai continuar a mesma Você não vai mudar A sua rota Eu quero profetizar Sobre você A sua rota Não será mudada Por causa de notícias Ruins Por causa de Acontecimentos Ruins A sua rota Não vai mudar Oh glória a Deus Bendito seja o nome Do Senhor Jesus olha Jairo E diz Não tema Jairo Crê Somente Irmãos Tudo que Deus precisa É que você não tenha medo E continue crendo A Bíblia diz Que o medo O medo lança fora O medo lança fora O amor que temos por Deus Porque ao contrário disso O amor lança fora o medo Se o medo é maior Ele lança fora o amor E nós Perdemos a noção E a visão Do futuro A visão dos propósitos Mas O medo Foi a primeira coisa Que o Senhor disse Para Jairo vencer Vença o medo Que surgiu agora Jairo Porque se o medo Existir A fé é vencida Se o medo Prevalecer A fé Não tem como Ela conviver Com o medo Porque a fé Ela retira o medo A fé faz esperança Brotar A fé Ela Simplesmente Se levanta Contra o medo O Senhor disse Jairo Não temas Crê somente E nós vamos continuar Caminhando Aleluia Eu creio que cada passo Dali para frente Foi mais dolorido Porque somos seres humanos Cada passo Até na casa de Jairo Se tornou mais longo Cada passo Até o teu próximo Até a próxima vitória De Deus Para a sua vida Vai ser com uma visão Meia complicada Talvez Esse desafio Que você teve Essa decepção Esse problema Essa dificuldade Vai fazer você Caminhar um pouco Diferente Mas não esqueça Que Jesus Continua caminhando Com você Ele continua Caminhando contigo Ele continua Caminhando contigo Você não vai viver Daquela decepção Você vai viver Da próxima etapa Você não vai viver De lembranças Do passado Você vai viver De promessas Do futuro Você não vai viver Do que deu errado Lá atrás Você vai viver Do que Deus tem Para dar certo Lá na frente Você não vai viver De coisas Que fizeram você Perder seu sono Você vai viver Das promessas Que Deus tem Para adiante Na sua vida O Senhor Está vizendo Jairo Não olha para trás Agora vamos para frente Porque nós temos Um propósito Nós temos um alvo Nós temos Onde chegar Quantos aqui Crem que o Senhor Tem um alvo Para você Eu creio Eu creio Irmãos Aleluia Eu creio Na minha vida Eu já tive Bastante decepções Bastante Que era para Deixar eu preso lá Mas eu resolvi Tirar a estaca De lá E dizer Não Não posso ficar aqui Eu tenho que olhar Para frente Porque Deus tem algo Novo para mim lá Nesta noite Vamos arrancar a estaca Da sua última decepção E leva essa estaca Na mão Para fincar Na próxima vitória Que Deus tem Para dar Para a sua vida Para a sua casa E para a sua família Em nome Do Senhor Jesus Cristo Queridos O Senhor Simplesmente Ele vai Tirando agora Da vida de Jairo Algumas coisas Que são dispensáveis Tem muitas coisas Na nossa vida Que são dispensáveis Que podem se tirar Existem pessoas Às vezes Na nossa vida Que são como erva Daninha Que fazem o mal Tremendo Jesus vai deixando Para trás Ele diz Nós vamos agora Meu querido Nós vamos agora Só com aqueles Que crê No que nós cremos Comece a andar Com quem crê No que você crê Comece a andar Com quem olha Na direção Que você está olhando E tome cuidado Para às vezes Você não se prender A pessoas Porque irmãos É muito fácil Achar alguém Para chorar conosco O difícil É achar alguém Para sorrir conosco É fácil Achar alguém Que diga Coitadinho do irmão Isso vai ter cheio O problema É quando vem A hora de sorrir Daí a gente Não encontra muita gente Para sorrir conosco Porque nem sempre O nosso sorriso Causa alegria Nos outros Nem sempre A tua vitória Causa alegria Na tua família Nem sempre As vitórias suas Causam alegria Nos teus antigos amigos Às vezes não Por isso nós temos Que saber Com quem compartilhamos Na casa do Jairo Estava cheia De gente chorando Mas tinha poucas Pessoas com esperança Estava cheio De pessoas Que foram pagas Para chorar até Mas tinha poucas Pessoas com esperança Para encher o coração De Jairo Em nome de Jesus Deus tem uma promessa Para você E para a sua casa Para a sua família Para os seus filhos Deus tem uma promessa Sobre a sua vida Quando o Senhor Chega na casa de Jairo Ele começa a tirar Os impedimentos Começa a pedir Para aquelas pessoas Saírem Porque agora Iam ficar ali Realmente pessoas Que tem compromisso Se Deus começar A tirar algumas coisas Da sua vida Não se assuste Porque às vezes Deus vai tirando O que te faz mal E vai colocando Do seu lado O que te faz bem Às vezes Deus vai afastando De você Coisas que te prejudicam Para colocar perto De você Coisas que te fazem bem Eu tenho uma palavra Profética Para a sua vida Nessa noite Na vida De algumas pessoas Que estão aqui Deus já começou A tirar Muita coisa E você sabe Que Deus começou A tirar Oh, aleluia Aleluia Bendito seja o nome Do Senhor Queridos A casa de Jairo Nunca mais seria a mesma Nunca mais Jesus entrou ali Para mudar aquela história Jesus entra naquela casa Para mudar a decepção Para mudar o fracasso Para dar uma nova visão Para Jairo Jairo se torna Naquele dia Irmãos Um homem Diferente Naquele bairro Deus tem Um propósito De fazer você Ficar diferente Na tua família Só você Vai ter uma notícia nova Para dar Naquele lugar Quantos creem? Você crê nisso, irmão? Que Deus vai te levantar Para que você dê Uma notícia Diferente Naquela casa Uma notícia Que é uma notícia Proveniente De uma ação De Deus Direta de Deus Você vai poder dizer De boca cheia O Senhor Fez isso E eu não tenho dúvida De que foi Ele Que fez isso Na minha casa E na minha vida Eu quero convidar você Para ficar de pé Porque eu quero orar Aleluia O Senhor Entra na casa De Jair A menina De 12 anos É tomada Pela mão Jesus fala Para ela Em aramaico Talita cume Menina Levanta Jesus Toma ela Pela mão Entrega para o seu pai Entrega para a sua mãe Queridos Existe coisas aqui Que Deus quer entregar Para você Entregar na sua mão Entregar para você Pai Entregar para você Mãe Entregar para você Casal Entregar para você Homem Para você Mulher Deus quer entregar Algo novo Diferente Renovado Transformado Aquilo que estava Te fazendo chorar Deus quer fazer Te dar alegria Aquilo que te estava Fazendo decepcionar Deus quer fazer Que isso se torne Teu maior prazer Eu quero fazer Uma oração Aqui nessa noite Aleluia Eu posso orar Por alguém Que propositalmente Está nessa reunião E você Veio para cá Arrastando um problema Você veio arrastando Uma grande dificuldade E você Veio buscar Resposta de Deus Nessa reunião Eu quero muito Orar por você Nessa noite Eu quero convidar Eu quero convidar você Que está nessa reunião Arrastando um peso Psicológico Emocional Difícil Sua última decepção Sua última notícia Foi ruim Foi péssima Mas você veio aqui Para ouvir Uma notícia boa O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor vai continuar Caminhando com você Aleluia E o propósito Não muda Diz o Senhor Para você Nessa noite Aleluia Se tem alguém Que quer Nessa noite Eu quero orar por você Estou crendo em milagre De Deus Aqui neste lugar Estou crendo em um toque Especial do Senhor Aqui sobre vidas Que estão nessa reunião Podendo ficar longe Do outro Se você quiser Eu quero orar por você Aqui nessa noite Eu convido você Para sair do seu lugar Agora Você que veio Está vivendo algo Difícil E você precisa De um toque especial De Deus Nessa noite Eu quero orar por você Agora Em nome de Jesus Urabacala Abaxanara Oh Aleluia Aleluia Urabacala Abaxanara Eu sinto o Espírito Santo Do Senhor Dizendo alguém Fui eu Que te trouxe A essa reunião Você não vai ficar Com a última decepção Fique mais longe Do outro irmão Para nós podermos orar Isto Mais longe Do outro Assim Oh glória O ato O ato De levantar E vir Já é Um ato De fé Se Jairo Ficasse em casa Irmãos Ele não teria Sua experiência Se você já sabe Que você não consegue Resolver Então está na hora De entregar isso Para Jesus resolver Jairo ficasse em casa Olhando para a filha Doente Não ia acontecer Nada Nessa noite Eu quero dizer a você Não é a vontade Que resolve É a fé Que resolve Pastor Qual é a diferença De fé e vontade Irmãos Fé e vontade É muito diferente A fé Ela é gerada Por um propósito De Deus Fé é divina Vem do céu Vontade é humana Vontade é emocional Vontade é motivada Por algo Fé não A fé Tem vontade própria Não é manipulação psicológica Não é manipulação psicológica Vontade pode ser manipulada A qualquer momento Fé não Aleluia Fé tem origem em Deus Ela tem fonte em Deus E por essa razão Eu creio Nessa noite Que o que nasceu Dentro de você Não é vontade É fé O que te moveu A sair de casa E chegar aqui Não é vontade É fé E a tua fé É capaz de conquistar O impossível Eu estou crendo Que há pessoas Nesta reunião Que vão ter notícia Para dar na sua casa Que vão ter notícia Para dar aos seus amigos O Senhor Começa a tirar da tua vida O que prejudica O que te faz mal Em nome de Jesus Levante as suas mãos Para cá Toda a igreja Vamos orar Aleluia Pai Santo Nós oramos agora Pelos nossos irmãos Pai eu creio Pai Eu creio Que o teu filho Está sendo movido Nessa noite O seu interior Se move Pela fé Move-se O seu coração Move-se Seus sentimentos Move Senhor As suas emoções Em uma direção Diferente Nessa noite Aleluia Dá uma visão Diferente Senhor Tira Arranca deste coração Os sentimentos Da última decepção As últimas palavras Que vieram ao encontro Deste coração Senhor Que estas últimas palavras Percam efeito Sobre a sua mente Que as últimas palavras Percam efeito Senhor Sobre este coração Que as últimas palavras Agora Percam o poder Sobre ele E que as palavras Do Senhor Nesta noite Passem a influenciar Teu filho Completamente E que as últimas palavras Que ele lembre São as palavras Que ele está ouvindo Aqui nesta noite Para a glória Do nome de Jesus Que seja destruído As fortalezas Que tentam mudar O raciocínio O raciocínio dos homens Para que eles Não venham A conhecer O teu propósito Para as suas vidas Eu oro por eles Agora Pai Eu oro por milagre Eu oro por milagre Senhor Na visão Na direção Na direção Que o teu filho Está olhando Na direção Que ele está olhando Ele está olhando Para onde está Seu problema E na direção Que ele está olhando Deus Envia o teu socorro Na direção Na direção Na direção Para onde ele está olhando Envia Senhor O teu recurso Envia Senhor Adiante dele A solução Que o teu filho Possa sair daqui Nesta noite Senhor Com uma convicção De que O céu Se levanta Em seu favor Para a glória Do nome de Jesus Do nome de Jesus Só quem crê Diga Eu creio Eu creio No poder De Jesus Amém Eu creio No poder De Jesus Aleluia Volte para o seu lugar Aplauda o Senhor Com alegria Em nome de Jesus Bendito É o nome Do Senhor Guarde as palavras De Deus No seu coração As palavras Do Senhor São poderosas Fieis Para nos ajudar Nas nossas Maiores Dificuldades Amém Meus irmãos E nós possamos Então Permanecer Firmes Do Senhor Levante as suas Mãos Para o céu Meu desejo Que Deus Abençoe Sua casa Sua família Que Deus Guarde o emprego Que Ele te deu Para sustentar A sua casa Que o Senhor Abençoe A empresa Que Ele te deu Para administrar Para Ele Que ela prospere Porque Deus Está lá Contigo Que o Senhor Guarde o veículo Que você viaja Todos os dias E que a graça Do Senhor O amor de Deus É a comunhão Do Espírito Santo Seja sobre todo O povo de Deus E todos Digam Amém Bom, em paz Querido Senhor Vos acompanhe Em nome de Jesus Olá, seja bem-vindo ao Templo Que bom estarmos juntos Na Igreja Na Casa de Deus Lugar para oração Estudo da Bíblia Reunião de amigos e irmãos Depois de alguns dias De distanciamento social Regressamos com cultos presenciais Nos templos E falando nisso Mesmo com as igrejas abertas Ainda são essenciais Alguns cuidados Para evitar qualquer contaminação Pelo coronavírus Durante os cultos e reuniões Mantenha os ambientes Limpos e ventilados Higienize sempre suas mãos E objetos de uso frequente E não esqueça Da máscara protetora Evite aglomerações Respeitando o distanciamento social Recomendado Para a segurança de todos A propósito Aquela recepção calorosa Com abraços e apertos de mão Deve ser evitada Ainda por um tempo Tudo bem? E muito cuidado com as crianças É importante que elas estejam Sempre acompanhadas Dos responsáveis Para que também cumpram Todas as recomendações De segurança Ah, e nada de ficar passeando Pela igreja após o culto, ok? Deixe o ambiente Assim que as reuniões terminarem E se você Apresenta sintomas Da Covid-19 Ou faz parte do grupo De maior risco para a doença Adore a Deus Por mais um tempo Na sua casa Acompanhando os cultos Transmitidos pela internet Qualquer dúvida Converse com o líder Da sua igreja E desfrute desses momentos Na presença de Deus Acompanhando os cultos Acompanhando os cultos Obrigado.